E aí, Altamir, beleza? Beleza. O que o nosso público vai ver hoje? O nosso pezinho de mirtilo plantado em vaso carregou. O nosso pezinho de mirtilo plantado em vaso carregado. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? Se eu for fazer as perguntas, eu respondo. Vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem. E deixa aqui no nosso canal. Manda pra gente pelo WhatsApp. Pergunta pra gente por e-mail. Deixa no Facebook, no Instagram. Ou manda pra gente também pelo direct, né, Altamir? Sim. E qual é o segredo pra esse mirtilo carregar tanto, Altamir? Primeiro eu quero convidar o nosso amigo pra apertar o sininho e se inscrever no nosso canal, né? Pessoal, é muito importante que vocês apertem o sininho. É fácil, é só ir ali embaixo e dar uma curtida. Isso. Se inscrever no nosso canal ajuda muito o canal, né, Altamir? Ajuda muito. Poxa, a gente tá pedindo assim com toda humildade, com coração. Já que tá assistindo aí, não custa ir ali dar um cliquezinho e dar uma curtida, porque faz o YouTube entregar mais o nosso conteúdo, né? Altamir, esse pezinho de mirtilo aí tá dando um show, né? Tá, tá. Já foi apanhado bastante, né? Já tem más um pouco madura. Tá na hora de tirar. Você fez um vídeo quando plantou, né? Sim, fizemos o vídeo, né? Era bem pequenininho, né? Era bem pequeno. Aí como nós fizemos até o vaso, né? O vaso do tamanho do vaso certinho. Vamos dar umas dicas de como você fez esse vaso. Quantos litros tem esse vaso, Altamir? Esse aqui tem 200, né? 200 litros. E como é que você preparou ele? Botei o envelopamento dentro, com pedrinha, né? Ou pode ser com carvão, pode ser com zoopor picado. Aí bota no filtro, né? E dobra ele pra fazer o envelopamento. Certo. E depois a gente encheu com a terra do jardineiro, o turbinado do jardineiro amador, né? Com a terra orgânica. Terra orgânica. Certo. E tem mais algum segredinho além da terra, Altamir? Sim. Aí tem o cano tubular que a gente diz, né? Sim. Adubação tubular. É, adubação tubular. Pra botar o adubo ali, né? O substrato, tudo que a gente usa ali no cano. Como é que funciona isso, Altamir? Esse aqui é um cano de 20 centímetros. Certo. Enterra ele. É quase que nem uma injeção na veia, né? Vai lá na raiz dele, né? Certo. Aí a gente bota a adubação tudo aqui, né? É um tubo de PVC. Um tubo de PVC é de PVC. E você enterra, deixa no nível da terra, do vaso. Isso. E a adubação faz toda por ali? Toda aqui. Bota aqui, bota um pouquinho de terra em cima, só pra não... Então o segredo do vaso é esse, um vaso grande, né? E a adubação tubular. O mirtilo é cíclico ou é perene, Altamir? Ah, é perene, né? Perene. Perene. Esse aí tá há quanto tempo aí, Altamir? Ah, já tá uns três anos, né? Três anos. É. E tem uma época de poda do mirtilo? Pode podar? Sim. A gente poda ele, né? Nós já podemos uma vez, né? Uhum. Ele é agora que começou a produzir, né? Tá. E ele gosta de sol ou de sombra, Altamir? Gosta de sol. Aqui bate bastante sol, né? Mas é verdade que a gente tem sócio nesse mirtilo aí, Altamir? A sorte agora nós amarremos as tirinhas que os passarinhos não vieram mais tanto, né? Certo. Essas tirinhas aí que você botou? Isso. É para os passarinhos não virem, né? O bom era que se fosse cintilante, mas essa aí funcionou também, né Altamir? Funcionou, funcionou. Então as tirinhas voam, né? Isso. E o passarinho não vem. Olha, gente. Eu vou dar uma volta nele para mostrar para vocês que ele está totalmente carregado. E já colheu, Altamir? Sim. Já colheu, mas agora tem mais um aqui, né? Maduro ainda para colher, né? Certo. Ele produz agora, nos meses de primavera e verão. Isso. E produz de contínua, Altamir? De contínua. Toda a vida é cheia, né? Olha só, gente. A quantidade de mirtilo que esse pezinho deu. E mirtilo é uma fruta cara, né Altamir? Sim, sim. É muito rico em flavonoides, né? Vou mostrar aqui em cima. E ainda tem flor? É, está dando flor ainda, né? Uhum. Vai dar mais. Está carregadinho até a boca, rapaz. Olha aí. Que coisa mais linda. E essa poda que você faz é a poda de insolação. O que é isso, Altamir? É tirar esse ramo que está cheio por dentro assim e deixar bater o sol dentro, né? Mas tira agora? Não, agora não. Agora não. Lá na época de podar, né? Certo. Agora não é a época de podar ele. Olha ali, gente, ó. Os cachos de mirtilo, ó. Que coisa mais linda. Olha só. É, e aqui tem uma armadura e tem flor, ó. Deixa eu ali ver. Poxa, Altamir, que bacana. E tem algum segredo? O mirtilo gosta de sol ou de sombra? Gosta de sol, né? Muito ou pouco sol, Altamir? Bastante. Bastante sol. É. Eu estou me atrapalhando aqui no chão, porque aqui tem um pé de abóbora. Ó, aqui está a florzinha dele, né? Certo. E a baguinha, né? Certo. E Altamir, tem alguns... O mirtilo é uma fruta geralmente ácida, né? Sim. E tem algum segredo para ela ficar doce? Sim. Aí o segredo é a cinza, né? Cinza? É. Cinza da lareira, né? Certo. Não da churrasqueira. Por que que não pode ser da churrasqueira, Altamir? Porque tem sal na churrasqueira, né? Certo. Aí vem muito... Cai muito sal, né? Certo. Aí a gente só usa a cinza da lareira, né? Certo. E o mirtilo adoece, Altamir? Ah, é muito difícil, né? Uhum. Esse aqui não adoeceu, né? O que nós temos outros pés aí também não, né? Certo. Nós temos outros pés em vaso também, né? Sim. Vamos provar um aí, Altamir? Qual é uma aí para ver se está doce? Vou pegar um mais de cima aqui. Vamos ver. É bem docinho. Está doce? Doce sim. E as crianças não viram ainda também, né? É, e não vieram aí, né? Não. Está chovendo há dois, três dias. Eles estão envolvidos aí com atividade de fim de ano e não vieram. Poxa, até eu vou comer um, Altamir. Me dá um aí. Pode. Uma delícia esse mirtilozinho. O mirtilo é rico em flavonoide. Doce, Altamir? Doce, doce. Bem doce. Muito doce. E ele vai produzir durante quanto tempo? Quantos meses? Ah, mais uns dois meses, né? Dois meses ainda. Vai produzir direto. Sim. E ele produz nas pontas, é isso? Sim, nas pontas. Aqui já é mais nas pontas do galho, né? Assim, né? Aí depois, quando na hora de podar, podemos esses pequenos, né? Certo. Ó, está carregadinho de flor ainda. Sim, eu estou mostrando aqui. E tem algum segredo de adubação, Altamir? É, adubação nós fizemos com o nosso bocacho e seisinho, né? Bocacho e seisinho. Olha, pessoal, eu estou mostrando para vocês, olha aí, ó. Os cachos de mirtilo que estão dando aqui. Eles vão crescer ainda bem, Altamir? Sim, vão. Dá o tamanho daqueles lá, né? Dá o tamanho daqueles lá. E como é que você aduba? Com o bocacho e com seisinho, como é que faz essa adubação? Eu boto lá no tubular, né? Certo. Boto uma colher de bocacho e uma colher de seisinho. De quanto e quanto tempo? Quarenta e cinco dias. Uma colher de sopa? De sopa. A cada quarenta e cinco dias? E além disso, como é que funcionam as regas do pé de mirtilo plantado em vaso, Altamir? Ah, esse aqui a gente molha duas vezes por semana. Aí eu molho bem porque o cacho está no vaso, né? Certo. Porque o vaso resseca muito, né? Certo. Aí eu molho bem. E usa na rega alguma coisa? Sim. Aí a torta de mamona, né? Torta de mamona micronizada e diluível, que é um adubo orgânico do jardineiro amador e que ele usa nas regas. É o tipo de um toddy, né, Altamir? Isso. Só que essa eu uso em quinze, quinze dias, né? Quinze, quinze dias. Eu molho ele durante a semana, mas em quinze, quinze dias eu molho. Que quantidade você usa? É uma colherzinha de chá num litro d'água, né? Uma colherzinha de chá num litro d'água e bota que quantidade? Quantos litros em cada vaso? Ah, um litro de água, né? E molha no pé ou no tubo? Bota no tubular também, né? Gente, eu estou espantado com a quantidade de mirtilo que deu. Olha aqui. Olha aí. Eu boto toda a vida no pé dele, né? Certo. E depois nós usamos sete rochas também, né? Sete rochas. Aquela ali vai no pulverizador, né? Com uma colherzinha de chá também. Certo. Um litro d'água também, né? Certo. Aqui tem mais um que está querendo amadurecer. Olha só o tamanho desse cacho. E esse que você usa, uma mona NG, mas serve sete rochas, aí você molha ou pulveriza? Ah, esse é pulveriza, né? É, você já falou, pulveriza. De quanto em quanto tempo? E aí também, quinze, quinze dias eu faço isso, né? A cada quinze dias. Pulveriza na planta toda? Toda. Mesmo agora? Agora até pode dar, mas se chove já sai, né? Se chove já sai. É, o melhor é de noitinha ou de manhã, né? Aí é melhor, né? E esse, essa mamona NG mais sete rochas também é um inseticida natural, né, Otamir? Sim, também é. Poxa, que bacana. Pessoal, se ficou alguma dúvida, né, deixe nos comentários que o Otamir responde. Como é que nasce o mirtilo, Otamir? É, ele nasce por, que nem assim, por torceira, né? Certo. Ó, que nem aqui, ó, que tem um pé aqui e nasceu aqui. Dá para tirar com a pá. Certo. Ou se não, para o galhinho, né? Por estaquia. Por alporquia, né? Alporquia também. Alporquia, faz alporque. Existe várias qualidades de mirtilo, Otamir? Eu acho que sim, né? Existe sim. Eu conheço mais esse aqui, né? Nós temos mais esse aqui, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam isso de blueberry. Ah, é? É, fruta vermelha. Aham. E ele é muito bom para comer in natura, porque tem flavonóide, que é ótimo para o coração. Nós precisamos comer muito, né, Otamir? Se as crianças sabiá deixarem, né? Sim, é. E também é muito bom para fazer sobremesa. Pessoal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Eu quero te dar os parabéns, Otamir, por esse mirtilo plantado em vaso, que está um show, um espetáculo. É, muito bonita. Cada bagão que está dando aí. E a gente é a primeira vez que colhe tanto. E o segredinho para os passarinhos não comerem, não deixam de comer, eles comem também, ó. Deu desde baixo. É botar essas fitinhas aí. O ideal é botar uma fitinha cintilante, né? Isso. Bom, pessoal, está aí o nosso pezinho de mirtilo. A gente mostrando para vocês. Quando plantou, tem um vídeo, né? Isso aí. E mostrando agora que ele dá fruta e amadurece e fica sensacional. Olha só essa ponta aqui. Quem quiser comprar os nossos produtos, Otamir? Tem que entrar no nosso site, né? Lá no nosso site, www.jardineiroamador.com.br E no WhatsApp, né? Ou pelo WhatsApp. 479-9652-0019. Isso aí. Pessoal, se inscrevam no nosso canal. Está aí assistindo e ainda não deu... Aperta o sininho. Ainda não apertou o sininho e não deu um curtir, né, pessoal? Ajuda a gente aí, por favor. A gente está precisando... Muita gente quer chegar em um milhão. Está bem pertinho. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo. Deixe alguma dúvida. Algum comentário, se tiver. E deixe os parabéns para o Otamir também. Valeu, Otamir. Obrigado. Vou repetir. www.jardineiroamador.com.br Ou 479-9652-0019. E está uma promoção agora, né, Otamir? Sim. É um frete grátis, né? No Brasil todo, né? Frete grátis nos kits para o Brasil inteiro. E tem o kit frutíferas, né? Está bem. Tem o kit frutíferas do Jardineiro Amador, que faz muito sucesso. São produtos provados e aprovados e testados por quem usa. E a gente está mostrando para vocês que a gente usa e que funciona para valer, né? Otamir, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem o likezinho aí no nosso vídeo para ajudar o Jardineiro Amador Plantando Amor. Valeu, Otamir. Parabéns.